E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin e nesse vídeo já vou dizendo que é um oferecimento Tio Furro. E sim, eu tô falando do Furro lá do Twitter. Ele fez um guia da Arlequino, tá completinho com bastante informação e eu vou trazer a versão em vídeo desse guia pra vocês. E antes que vocês digam que o PH tá quibando o conteúdo do Furro sem autorização, saibam que o próprio me autorizou a fazer conteúdo com base nos conteúdos dele. Então, bora lá, sem mais enrola. Já vamos dar aqui um breve resumo sobre a personagem Arlequino, vamos falar do Pai. Ela é uma personagem de 5 estrelas usuária de Pyro e o foco dela é causar dano em campo. E ela vai usar a ult e as habilidades elementais pra isso. Afinal, com isso, ela vai gerar decretos e aqueles vínculos de vida dela. E quando você usa o carregado, você acaba ganhando infusão Pyro. E com isso, vai bufar bastante os ataques normais da Arlequino. Pra quem também tá um pouco por fora, a Arlequino, ela se destaca bastante pelo dano que ela causa. Porque já foi visto na beta que ela tá causando muito dano. E tem uma alta variedade de equipes na qual você pode usar ela. E com baixo custo. Afinal, ela não precisa 100% da própria arma pra funcionar. E nem de equipes Whale, só com personagens 5 estrelas, por exemplo. Tem muito personagem de 4 estrelas que serve pra ela como uma luva. Porém, a gameplay da Arlequino pode ser um pouco complexa pra alguns. Visto que ela não recebe cura de aliados. Apenas ela pode se realar usando a explosão elemental. E aliado ao fato dela ter aqueles contratos, os decretos de vida dela. Que ficam reduzindo a vida dela pra poder bufar. Isso também pra muitas pessoas pode acabar sendo um pouco complicado. Já vamos começar aqui falando da sinergia da Arlequino com outros personagens. Como eu mencionei anteriormente, as comps com a Ela podem ser bem variadas. E ela pode ser utilizada tanto em equipes de vaporizar, como equipes de sobrecarga. Ou dependendo aí, se você quiser, você pode meter um monopairo, double gel. Ou até usar uma equipe de imersivo, usando a retentora caso você tenha. Então, você tem um leque de opções pra usar com a Arlequino. E uma nota minha, que não está no guia do furro, porém fonte de vozes na minha cabeça. Eu acho que pode funcionar muito bem com ela. Uma equipe também de burning, usando dendro. Pode ser que funcione e fique legal. Como, por exemplo, você usando uma anarrida pra aplicar bastante dendro. Sei lá, uma colei. O viajante dendro aplica bastante dendro também. Então, de repente, ela pode funcionar usando dendro pra você fazer burning. Acredito eu que fique legal. Pelo menos eu gosto de fazer equipes de burning às vezes. Agora, uma dica. Que por não receber cura de aliados, conforme eu mencionei anteriormente. Então, não é muito viável você usar um healer na equipe. O healer na sua equipe, ele serviria para realar os outros personagens. Já que a Arlequino só se reala usando a própria ult. Isso em combate. Se você estiver fora de combate. Por exemplo, você está só andando no mapa e bate a ult do Bennett no chão. De boa, ela vai se realar normal. Agora, em combate, não. No combate, apenas ela pode se realar. Então, por conta disso, o healer pode ser um pouco mais desnecessário na equipe. E seja mais necessário você dar um pouco de sustain pro pai. Afinal, se ela não se reala e já vai ter a vida com aquele limitador dos contratos de vida dela. É interessante você ter algum tipo de escudo. Então, personagens como Zongli, Beidou, Toma, Chiquinho, Deia. Ou, de repente, como tem muita gente que gosta. Se você quiser meter uma Noelle pra dar escudo pra ela. Pode funcionar tranquilamente. Agora, uma comp recomendada pra ela de Overload. Caso você queira ficar fazendo aí o Overload. Ou, pra quem não conhece pelo nome inglês, Sobrecarga. Você pode meter Arlequino, a Fischl, a Chevreus e o Bennett. Eles vão funcionar muito bem no account de Overload. O Bennett ali, no caso, ele está para bufar. Já que, pela parte de realar, não serve pra serva, como eu disse. Uma outra opção também é você meter uma equipe de Vaporizar com Zongli, Yelan e Bennett. Ou, caso queira meter uma equipe de Monopairo, você já mete aí Arlequino, Bennett, Shanling e o Kazuha. Vai funcionar tranquilamente. Ou, também, você pode, se quiser, vamos colocar aí uma quarta equipe, fonte vozes na minha cabeça. Uma equipe de Burn, que eu, particularmente, arriscaria fazer com Arlequino, Bennett, a Nahida e o Zongli. O Zongli, no caso, pra dar um pouco de proteção, Nahida por conta do Dendro e o Bennett pra bufar. Ou, de repente, eu até tiro o Bennett e coloco o Kazuha no lugar. Mas, como eu disse, fonte vozes na minha cabeça. Depois vocês comentam aí qual seria a equipe de Burn que vocês fariam, por exemplo. Os personagens com a boa sinergia com ela são o Kazuha, a Chevreuse, o Zongli, a Retentora, a Yelan e o Bennett. Sendo o Bennett com mais sinergia de todos. Digamos assim, o Bennett é a peça central e os outros estão na volta dele. Agora, vamos falar rapidamente de quais artefatos você pode usar na Arlequino. Obviamente, o mais indicado pra Arlequino é o Fragmento da Harmonia Fantástica. Pra quem não conhece esse Fragmento da Harmonia, ele ainda vai chegar na 4.6. É o set de Artefato Novo que tá vindo pra ela especificamente. E pra quem não conhece, faz o que esse set? O bônus de duas peças dele aumenta o ataque em 18%. E o bônus de quatro peças é o seguinte. Quando o valor de um contrato de vida aumenta ou diminui, aumenta o dano causado por esse personagem em 18% por 6 segundos. E acumula até três vezes. Então, se você pegar esses acúmulos e multiplicar pelo 18, você vai ter aí 54% a mais de dano. Claro que é por um pouco período de tempo, né? Já que dura só 6 segundos, então. Uma outra opção que vocês podem usar também, caso não tenha ainda completo, né? Quando sai a 4.6, vocês demorem pra farmar esse Fragmento da Harmonia Fantástica. É usar justamente o Juramento do Gladiador. Também vai servir na Arlequino, apesar de não ser o mais indicado. Já que o mais indicado é o próprio set dela. Mas, usando o Gladiador, vocês conseguem uma folga até o RNG do jogo ajudar e vocês droparem o set dela bonitinho. Os atributos mais indicados pros artefatos da Arlequino é o seguinte. A Ampulheta dela é recomendado que seja de Ataque. O Cálice, bônus de dano Pyro. Na Coroa, como principal, é bom também ter Taxa ou Dano Crítico. E os Substatus recomendados, né? Aqueles que upam lá embaixo, que haja sorte pra upar aquele negócio direito. É Taxa Crítica, Dano Crítico, Ataque e Recarga de Energia. Agora, boa sorte pra esses negócios direitos, né? Já começa que é boa sorte pra dropar ele bonitinho e mais sorte ainda pra upar direito. Vamos falar agora um pouco dos talentos da Arlequino. Basicamente, todo o dano que a Arlequino causar vai ser gerado através dos ataques básicos. Já que eles ficarão buffados e com infusão de Pyro. Porém, a habilidade elemental dela e a ult também tem sua importância. Então, quando você for upar os talentos da Arlequino, a ordem de up é o seguinte. Primeiro você upa o ataque básico, depois você upa a habilidade elemental e por último você upa a ult. Aí você já, como eu disse, começa pelo ataque, que é a fonte principal de dano da Arlequino. E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai falar das armas que você pode utilizar na Arlequino. Que aí vocês já vão ter tempo de ir se preparando, de repente farmando arma, upando, caso você tenha ela e não esteja upada. E bora lá! Obviamente, a arma mais recomendada para Arlequino é a própria armadela. Essa armadela tem como substatus taxa crítica, ficando no nível 90 com 22,1% de taxa crítica. E a passiva da armadela, que se chama Semblante da Lua Carmesim, é o seguinte. Quando um ataque carregado atinge um inimigo, ganha um contrato de vida equivalente a 25% da vida máxima. Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 14 segundos. E além disso, quando o personagem que está com essa arma equipada tem um contrato de vida, aumenta o dano em 12%. E se o valor do contrato de vida for maior ou igual a 30% da vida máxima, então ganha 20% de aumento de dano adicional. E isso fora o fato de que, nas mãos da Arlequino, essa lança dela se transforma em foice. Então, isso daqui já é um belo adicional também para a arma. Uma outra lança que também é recomendada para a Arlequino, apesar de ser uma lança bem feia, por sinal, é a lança do duelo. Para quem não conhece essa lança do duelo, é aquela que você pega no passe do Genshin. Então, você teria que comprar o passe para ter essa lança. Essa lança também tem como substatus taxa crítica, só que ela dá muito mais taxa crítica do que a própria lança da Arlequino. Porque essa daqui, no nível 90, ela fica com 36,8% de taxa crítica. E o efeito dessa lança de duelo é o seguinte. Se houver pelo menos dois oponentes próximos, o ataque é aumentado em 16% e a defesa é aumentada em 16%. E se houver menos de dois oponentes nas proximidades, o ataque é aumentado em 24%. Então, ela também vai servir bastante na Arlequino e a cor dela até que combina também, porque ela é vermelha e tem uns detalhes mais escuros. Então, acaba visualmente combinando. Uma outra opção que vocês têm também de usar na Arlequino é o Báculo de Roma. Muita gente aí deve ter a Báculo de Roma e ela vai servir também. Como substatus, a Báculo de Roma é de dano crítico, ficando no nível 90 com 66,2%. E a passiva da Báculo de Roma é o seguinte. A vida aumenta em 20%, então nessa brincadeira aqui a sua Arlequino já vai ter mais vida. E além disso, oferece um bônus de ataque com base em 0,8% da vida máxima do usuário. E quando a vida do usuário é inferior a 50%, esse bônus de ataque é aumentado em um adicional 1% da vida máxima. Então, a Báculo de Roma também seria uma boa opção pra ela. Pra você poder utilizar tanto pela parte de aumentar a vida, como por aumentar o ataque com base na vida máxima. Sem contar que ela dá bastante dano crítico. Uma outra opção de 5 estrelas que vocês têm também aí pra usar é a Lança de Jade Primitiva. No nível 90, a Lança de Jade, ela dá 22,1% de taxa crítica. E como passiva, ao acertar, aumenta o ataque em 3,2% por 6 segundos. Estaca no máximo 7 vezes. E esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 0,3 segundos. Enquanto estiver em posse do máximo possível de stacks, o dano distribuído é aumentado em 12%. E por último, mas não menos importante, uma outra opção que serve também aí pra Arlequino é usar a Borla Branca, que é uma arma de 3 estrelas. No nível 90, ela vai dar 22,1% de taxa crítica. E como passiva, o dano causado pelo ataque normal aumenta em 24%. E já que o Forte da Arlequino é justamente o ataque normal dela, né, os básicos, então a Borla Branca acaba servindo também. Mas e aí? Comenta o que vocês acharam desse guia. Já comenta também sobre aquelas sugestões que eu dei lá de comps pra você usar. Por exemplo, fazer um vaporizar, fazer uma equipe de sobrecarga. Ou, de repente, meter uma equipe de burn com uma rida. Ou alguma outra coisa. Sei lá, de repente alguém quer usar até melt. Tipo, gun new melt, por exemplo, com Arlequino. Não sei. Comenta aí o que vocês acham, que comp vocês vão usar. Gostaram do guia? Não gostaram do guia? Se gostou, já deixa aquele like no vídeo. Aproveita, vai lá na postagem do Furro, lá no Twitter. Já deixa aquele like pra ele. Afinal, o guia é dele. Eu vou ficando por aqui. Se tiverem alguma sugestão de algum outro vídeo, alguma coisa que vocês querem, podem deixar aí nos comentários. Beleza, pessoal? Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.